o pessoal bom dia boa tarde boa noite a todos que tá vendo esse vídeo aí nesse momento gente vamos iniciar mais um vídeozinho aqui no canal hoje é terça feira né dia 6 de agosto hoje eu vou meu vídeo de hoje vou tá mostrando para vocês qual o espaço que eu uso aqui das alfaces qual espaço que eu uso para tá fazendo o transplantio aí das alfaces pessoal essa aqui a gente usou um espaço de 35 por 35 olha só um espaço bom para alface desenvolver melhor quanto mais espaço melhor alface se desenvolve cresce mais rápido e tem aí espaço suficiente que é para ela tá se espalhando assim como vocês vêem que é a minhas alface respondendo a pergunta aí de uma escrita perguntando qual a variedade de alface que a gente usa acho que a maioria dos inscritos aí do canal já sabe que aqui a gente usa alface vanda variedade vanda aqui é americana pessoal ó e do lado aí é alface crespa vanda o espaço aí que a gente usa ela nelas aí pelo menos nessa aqui a gente usou 35 por 35 e aí ó aí fica bom para ela desenvolver e agora vou lá na alface grande mostrar para vocês e como ela desenvolve e como ela tá espalhada porque se você colocar um espaço pequeno pessoal ela em vez de espalhar ela vai subir para cima então vou estar mostrando aqui um exemplo aqui para vocês do jeito que as alface da gente é que o plantio da gente aqui e das alface grande e lá pelo outro piso e olha aí pessoal ó o espaçozinho quanto mais espaço melhor para ela desenvolver e essa alface aqui ela tá com seus 30 dias já e aí a gente olha aqui ela tá brigando aí para ter espaço aí para poder se espalhar que é por isso que as alface da gente essas alface enorme porque elas tem espaço para poder se espalhar todinho aqui gente ó e aí teve outra escrita aí que fez uma pergunta me perguntando qual o peso né o peso aí das alface isso aí eu não sei dizer porque aqui a gente não vende por peso aqui a gente vende as alface aqui por quantidade né aí eu não sei dizer para vocês não viu não sei responder aí não só se eu chegar a pesar aí depois tá lhe respondendo mas é isso aí pessoal o espaço é esse da alface da alface é o tamanho aí que ela fica ela fica uma alface enorme aqui tá um período de chuva né a gente tá no inverno e na maioria das vezes as alfaces não aguentam chuva só que essa alface vanda ela é uma alface resistente tanto faz no inverno como no verão e ela sempre dá essa alface linda aí ó mostrar esse pé aqui separado aqui pessoal olha só pezinho aqui que aqui a gente já fez a colheita aqui e já tirou bastante espaço aqui ó e aí já deu aí uma aliviada para muitas alface aí olha o tamanho dessa alface gente olha só olha só tamanho dessa alface aí aqui é uma americana aqui no meio olha só que alface linda olha faça americana tá fechando agora aqui pessoal ó e é isso aí pessoal uma alface de qualidade você que quer ter uma alface de qualidade aí uma alface resistente para não lhe dar tanto trabalho e eu recomendo aí alface vanda não tô fazendo propaganda nenhuma só tô mostrando a variedade que eu uso e que sempre deu certo aí é alface vanda é alface vanda a gente já usa mais de 10 anos e nunca deixou a gente na mão não nunca teve problema não do lado aqui a gente tem uns 50 né uns 50 aí ó show de bola lindo bem verdinho olha só pessoal ó sem fungo e graças a Deus e o espaço é isso aí pessoal essa aqui lá as pequenas lá que eu mostrei é 35 por 35 né o espaço essa aqui a gente já colocou 30 por 40 o espaço aí e olha só que imagem linda aí dessas alfaces é isso aí é isso aí o vídeo de hoje foi tá mostrando aí para vocês qual o melhor espaço aí para você estar plantando fazendo transplantio das suas alfaces e a gente aqui usa esse espaço aí né 35 por 35 30 por 40 enfim vai depender de você se você se você quiser um alface grande cheia ela crescer se espalhar você usa esse espaço agora se você não quiser colocar ela espaçosa querer que ela cresça para cima então fica ao seu critério né tô mostrando o espaço aqui que a gente usa e aí esse foi meu vídeo de hoje espero que vocês gostou do vídeo aí qualquer dúvida deixe nos comentários eu sempre tô respondendo todo mundo assim que eu vejo aí os comentários aí eu tô respondendo essa alface aqui tá com seus 15 a 16 dias olha só aí ó desenvolvimento ótimo né espero que gostaram do vídeo aí fique todos com deus e até o próximo vídeo tchau tchau